Meu amigo Dê o meu nome, meu amigo What did we do? Eu sou dê o meu nome Ele ri e a gente tem uma rádio Dei mostrar pra mim Seguindo Ei, ei Ei, ei, ei Ei Eu não vou dar para velho e não Eu não sou Eu não vi a minha barafaya Eu não vi a minha barafaya O que é isso? Onde a sustentação de me deixou? MFM Asse a vota de uma lega e a água E o que a lei a ver? A vota de um goiábia Faca-me, não é bom, não é somente Money Money is a defense Money is a defense Eclesiastes, eu tenho 17 O que é isso? O que é isso? O que é isso?